Ok, começando a nossa live, entre aspas, porque bem, é, isso daí não é muito uma live, porque você dá pra ver que a hora aqui não é 13 e meia, é só uma estreia mesmo, mas bem, a gente vai jogar 7 hack rooms do Mario Road, vão ser essas a Mario Game, Mario Legends 1, Max com Mario, Quest Demo Version, Mortal Story, Robom, Quest, Easy, Super Mario World 3, Islands of Mystery, e Super Mario World Plus, vamos começar com Mario Game, vou reiniciar pra ver se eu já fiz um progresso em querer, ok, não tem progresso algum, vamos iniciar logo, Eu vou pular esse daqui, ele tá dizendo pra, pode apertar start pra pular cutscenes, mas você não pode pular o tutorial, ele tá dizendo pra, recomendando um emulador, meu emulador já é bom o suficiente. Mario Mario acordou com algumas terríveis notícias, a princesa foi, é, sequestrada de novo pelo Bowser, e parece que o Mario tem que ir pra outra aventura. Mario 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 Tem muita música remixada aqui, aqui, aqui é melhor, aqui não atrapalha nenhum botão, faz de vida, vou salvar o skate aqui ó. E aí 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 É um Fire Flower Eu só vou jogar 8.030 segundos de cada um, né? Ah, você bateu Achei que fiquei pequeno, né? Puxa, chato Agora para a próxima Home Hack Pronto Mario Legends 1 A Quest Elemental Bem-vindo, essa é a Ilha dos Dinossauros Nesse lugar estranho a gente vai encontrar a princesa Toadstool Que está desaparecida Parece que o Bowser está de novo, é isso? O LAR DO YOSHI Grupa Filled 1 Ponto de avisação Você pode segurar um item extra Tela para usar, usar o Select Eu acho que já sei disso Ou YOSHI Vou pegar uma letra É alguma coisa, eu acho Não, eu vou espintar algo aqui nessas caixas Vamos lá E agora eu não espalho E agora eu pensamos É o Select mesmo. Poderia fazer algo aqui, às vezes eu já sei o que é. Só vai, que tem um desconhecido, eu já sei o que é. Exato É buraco Ok Pra cima, como é que segura? Na verdade é o único caminho mesmo Eu tô pegando o que é os Lucky Box que não sei o que é Até antes dele entrar Droga Ok Mas não pode... Fire Flower Acho que tá acabando dentro Tchau 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 Prata Pra fase 2 Eu só daria 8 minutos e meio Se eu desce 17 minutos Eu só daria 8 minutos e meio 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 Eu só daria 9 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 minutos e meio Já acabou Mas tem que completar essa fase Eu só daria 9 minutos e meio 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 Eu só daria 10 minutos e meio Os Goomba do Mario 3. A fase do Mario 3. Olha que estranho. A Koopa Troopa está normal. Está com o Sprite do Mario Road. Muito mais buraco que no original. Ponto de avisação. O Paus Switch tem atividades mágicas. Todas as moedas vão virar em blocos. E os úteis invisíveis podem aparecer. O PSW que faz isso. E os úteis invisíveis poderiam ser as moedas azuis. Será que a Piranha Plant desapareceu? Ok, voltando aqui. O PSW é o Power Switch. O PSW é o Power Switch. Ninguém sabe o que o PSW significa. O PSW. Ninguém sabe o que ele faz. O PSW. É o PSW. O bichinho invencível. E o outro morreu por alguma razão. 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 O outro morreu por alguma razão. E o outro morreu por alguma razão. O outro morreu por alguma razão. E o outro morreu por alguma razão. O outro morreu por alguma razão. E 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 o outro morreu por alguma razão. O outro morreu por alguma razão. E o outro morreu por alguma razão. E o outro morreu por alguma razão. E o outro morreu. E o outro morreu por alguma razão. 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 A pizza de queijo é uma firefly. Esse negócio aí é um congumelo Eu acho que a gente já tá no final Aquilo era bloco segurável Eu esqueci no ar o bugado, véi Essa é a música incompleta, véi Vamos pra Boge Island 2 Achei que a demo só seria uma base Acho que a floresta parecia inacessável Aparece mesmo depois que eu desbloqueio Quer dizer, passa a coisa A gente tem uma Fire Flower reserva A murada do Kupatropa Preto Pegar esses sinos todos estranhos Tem um bicho chato que parece uma idiota Espero que eu não tenha que voar muito à frente Um Yoshi Tava escrevendo nenhuma mensagem por ele Perdi um... No Fire Up E olha, ele vira um Mario Preto, véi Estranho A gente tem uma arma de usar Que só vai ter que fazer A gente tem um, ó Que só vai ter que fazer Esses são os pássaros E eles tem que fazer E eles tem que fazer O que é isso? O que é isso? O que tem mais, é? E até um buraco, né? O que? Eu acho que um suíte passa, velho. De qualquer forma. Bem, é, já que esse mod aqui tem a fase 2 que você precisa voar, é difícil, então é, vamos para o próximo. Pro Bomb's Quest Easy. Reset. Eu já joguei aqui um pouco. E eu não deveria ter que fazer isso. E gravar de todo jeito. Espera aí. Ah, tá. Na vila do Robbomb. Isso é um nível, Robbomb arrasou. Merda. O que é isso? Ah, tá. Ah. 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 Eu tenho esse Yoshi todo esquisito, que come bomba. Do nada aqui. Até as bombas escondidas ele come, velho. Adoro. Logo e Deus, né? Pode ser burro. Aqui, né? Eu acho que já que essa versão é fácil Acho que não teria o Yoshi aqui É um estranho Não ver o Yoshi do ovo nascendo Ou sei lá, prendido Manda aqui a fruta Ei, torna a fruta também Tu gosta? Isso que acontece com a árvore de frutas Eu vou deixar esse tanque de lado Peraí Que merda, ele morreu, véi O tempo já tá no zero Oxe, eu adiciono o tempo, véi Se ele tá matrolado no jogo E dele faz isso comigo, véi Essas frutas não, véi O tempo já tá no zero Eu tava já expondo e ele comi Vou ser bomba contra bomba, véi Mais uma árvore dessa que buga o jogo Droga, hein? Opa! Merda, hein? Se eu módulo eu faço já tão difícil o suficiente Imagina difícil Ficou! Certo? Eu sou eu a minha irmã de truque Ficou! 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 E quem se relar no próximo ponto? Se não bico alguma razão, eles vão adicionar o tempo. Convencia aqui que tem bem o Yoshi! A invencibilidade não existe aqui! Será que a gente já está no final da fase? A gente não vai deixar o Yoshi. A gente não vai deixar o Yoshi. Eu não vou deixar o Yoshi. Eu não vou deixar o Yoshi. Eu achei o Yoshi. Eu achei o Yoshi. Eu achei o Yoshi. Eu achei o Yoshi. Eu vi. Eu achei o Yoshi. Eu encontrei o Roby. É você... Foi o Roy Lloyd Bowser que roubou seu negócio. Um estranho ajudador Agora eu acho que eu posso começar a escrever Robby, course clear Que velho Coletei tempo na face que não deveria Bombi no Island John Uma bomba estranha Com o 3 Com asa Com asas Com asas Com asas Do 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 Il Do Do Não, eu nem releiei nesse cara, véi Bora para o próximo Super Mario World 3, agora eu vou recitar aqui, também o Paitrola jogou esse mod recentemente, aqui um, tanto faz Ok Aqui o bloco quadrado, em vez, tá que nem no Minecraft Mas então, esse aqui, o negócio é question mark block, mas eu gosto de chamar de mark block porque tem o mesmo design Um bicho reapareceu Droga, vai ser difícil daqui, véi Droga, velho, quando eu consegui morrer pelo Gumba Nossa, pouco pouco, hein Vamos tentar ir up, ó Vai ser, vai ser difícil Ai, parece que ia salvar stage, esse Gumba ia me matar Mas tem mais um Ai, ui Vou perder minha vista, véi Ainda bem que o cani perdeu, véi É, é aleatório Mas que só vem morrendo também Ai, uuuu Fala de cair, que nem um abestralhado, véi E aí, dá aleatório, quando eu vou pra essa merda Isso Eu sei que essas plataformas são traiçoeiras Não, não, pô logo de cara O que eu faço, eu vou ficar falando, isso é merda Isso, escapei Não tinha nada todo o tempo Fui tapeado, véi Quase acertei pela outra paratrupa Ele caiu Salva, véi Para de seu murro Cala a boca Isso Isso Dá pra Eu acho que o Dami me ajudou Sei lá Mas agora o tempo passou sem rir Isso Uau Isso Ay Tuca Pronto, eu vou ver se quer aí. E pra aquele movimento, velho. Mas a gente pulou, a gente pulou em cima dele e a gente conseguiu. Eu acho que a gente pode ir pro próximo mod agora. Super Mario Bros. Não, Super Mario Bros. Aqui, eu só venho morrendo aqui e eu vou resetar o jogo. E... E aí, jogar com vocês, né? Super Mario Bros. Deve ser uma hack room boa. Gosto muito das edições plus. Principalmente do bala dos Blazix Plus. Ai, que assim é mesmo. Ok. Gosto das edições plus. Agora vou apagar só esse save. Pronto. Iniciar outro jogo. Yoshi diz. Mario, por favor, salve a princesa e meus amigos do Bowser. Do irmão do Bowser, Mozart. Eu sou o único Yoshi sobrando. Então, eu vou esconder. Cherry Island 1. Aí, cai. Ele morreu. Escapa, escapei. É o pior combo de todos, véi. Escapa desses negócios que a flor solta. Vamos ficar bem perto dela. Daí, quando ela para de atirar. O bicho começa a atirar. Para de atirar, seu chato. Quer saber? Não posso nem me aproximar dessa flor, ô. Para de soltar esse espelho. Está assim de merda. Para de soltar. Aí, quero ver ele caindo no buraco por conta própria. Aí, retardado. Para de lagar. Quanto salvo. Não. 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 que delícia quando é aperto ele fala de agar aí, se mata ele fala de agar ele fica caindo naquele salto a passar direto cansado as plataformas estão de trouxas Ah, já, burac purvei Ah, olha aí, eu joga o Croucher de novo quando deu load, não foi? Que não é um Super Nintendo, pra não aguentar os Super 6 stages Só tem uma rinta de buracuim Não consegui das outras vezes, eu não consigo mais agora Ah, olha aí Super 6 stages, eu não vai É isso, eu vou jogar outra Racky Roll Vou ver essa Dream Edition, eu não joguei nenhuma única vez, vou testar com vocês Eu acho que é a mesma coisa de filme, é Aqui, Yoshi's Island 1 Parece normal enquanto a gente vai ver os níveis Que brincadeira essa burra Acho que eles enraguem esse merda Que brincadeira essa burra Tá parecendo um pão Tem uma ideia? Se for um troco, bem, salva o troco Já tá no final? O esquiche aqui foi de gigante, velho! Bom dia de avisação, você pode ir... Mas aí já... É... Ok, tem um... 3 up Vamos ver pra que eu preciso desse troço Nada Literalmente nada Isso! É... Tá encoderada! Tá me ajudando? Que merda, hein? Eu acho que não consigo passar por ali Droga, tô preso! Tio Tio É... Tio 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 E o mar escalando. E foi isso, galerinha. Essa foi a minha live, entre aspas. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi também o especial de Natal. Que é lançado no dia 23 de dezembro. Que é hoje, por enquanto. Tchau.